Assista essa partida completa lá na twitch.tv barra canal VGames E galera, não esqueça de deixar o seu like neste vídeo Também se inscrever no canal se você é novo e chegou aqui agora E não esqueça também de seguir a gente nas redes sociais Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, tudo canal VGames E é nóis galera, deixa o like no vídeo É, vamos né mané, é o único lugar que sobrou mesmo Sobrou cheio né, sobrou cheio já Olha o tanto de gente caindo A gente podia ir pra base né mané, faz tempo que eu não colo base Pra pegar um carrinho e partir base Atravessar essa porra dessa ponte Por mim é mané Tem ninguém não caralho Tem alguém na ponte essas horas Tem um cara pegando bugzinho aqui, fodeu Morri O cara pegou bug aqui e eu acho que eu vou morrer Olha essa porrada nele Caralho, esses que pinte Tinha pra não sei lá, três Porra Passou no pedágio e não pagou, fica da pôr Vai lá buscar o vinho lá ó, com o Danilo E se você não morrer né mané, eu tô aqui batendo, dando porrada no cara E o outro tá de carro ali Busca ele lá, busca Morri, morri Deitei um, deitei um Deitei um Vai lá, atropela, atropela Atropela, atropela Danilo, vai 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 Danilo, porra Aí não, aí o Danilo tá na Disney porra Ajuda nois caralho Aí mano, não basta Calma, eu vou tentar atirar aí Peguei uma VSS Que que tá acontecendo? Aí mano Vai Danilo, eu vou morrer filha da puta Me ajuda Danilo Ah mano, vocês mandaram o cara mais contorco pra me ajudar Vem aqui, vem aqui Mata lá, mata lá Não deixa pegar o carro não Ó Danilo Esse Danilo é louco Sai dali, sai dali caralho Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Vem, 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 vem Vai, vai, vai Vem, vambora caralho Aqui moleque cara Vambora Vem Danilo, vem Danilo Vamo meu querido Vai Danilo Puta que me pariu Que que você tá fazendo nisso Danilo Ó Danilo Ih, ele caiu acho Vambora, velho Falou Danilo, valeu Caralho, esse Danilo é retardado demais mano Beleza novo, que beleza Você tá ligado que isso apareceu na frente né seu bosta O novo é que entrou na frente, eu não entendi o que ele fez Não, esse cara velho Não, eu tava lá dando burro no cara O cara do carro saiu pra me matar eu Aí o Danilo veio de carro, não conseguiu passar porra da placa que tem ali É, mano, é muito cotoco, velho Ó, o Danilo tá na live Ô, Danilo, volta aqui, meu querido Pega o carro e vambora, mano Ô, meu cotoco O que que você falou? Ah, ele tá na live dando risada pra caralho lá, mano Ah, o Danilo falou que acabou a energia na casa dele, mano Ei, favela Puxou muita energia lá, o gatinho dele É Ô, Nova, que não vai usar kit não, mano? Que kit? Eu não achei que tá lá Ô, louco Pobre Pobre, né, mano Eu tenho a Kenoch Eu tenho a Kenoch Eu escutei Que voz gostosa Que voz gostosa, seduzente, atraente Que voz de homem Homens a rão Tô voltando Ih, se você tiver Ah, você tá vivo ainda, caralho Caralho O cara é muito estortoso Nem fodendo, mano Vai, galera, tem chance ainda, hein Tem chance ainda, hein, de ganhar Sorteio de sum, hein Seu dano de matar seis, hein Você tá com o carro, né? Tá Nossa, você que tá com nada de... Meio, eu tô fodido Por quê? Não tem, é... Gasolina Vai, vem com a Danila, hein Comeu também, não, velho Puta que me pariu Galera, só vim sem shift aí, mano Acho que dá pra chegar esses carros de boa, mano Pegou o seu carro aí Não sei se acabou a gasolina Se não tá por cima, sobre esse morro Só servir a gasolina aí, mano Se tiver sem gasolina, vai aparecer Sem gasolina Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Que eu tô afim de tomar dano, não Eu não posso Calma aí, o Hero, calma o Hero, calma o Hero Ó, o Hero Espera o Hero novo aqui Filha da puta Vai passar no motorista Vai passar no motorista Vai, vai, vai Ih, vai acabar a gasolina Pum Vem, fala, né Vem aqui, vem aqui, vem nesse carro Eu vou tentar jogar uma ligadura aqui, velho Porque eu tô sem vida, velho Eu tenho kit, vem cá, desce Vem, 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 vem aqui Vem, vem, vem Desce, desce, desce Boa Não, 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 eu não Eu não Desce, eu não quero dirigir Vai, vambora Pum Pum, que time retardado, mano Ai, o melhor do squad você vai ver hoje Porra, esse squad tá o fino, hein, mano Na moral Acho que eu vou jogar essa mini fora Eu nem vou usar ela Oxi Você jogou o meu fino, cara? Ah, mira pra quê, pão Não, já nós matam os caras aí Pega, pô, relaxa Pô, a última gente não tinha nem vida Não tinha porra nenhuma, velho Relaxa Fez um loot delivery no meio das casas lá É, mano Graças a Deus fizemos um loot delivery Vai dar as suas Bigasso Pega as casas ali, ó Não, vou parar aqui Vai, passa uns loot Eu dividi aí, vamos dividir, vai Porra, dividi, mano Tô com um, um, dois, porra Eu vou avançar aqui, mano Vai deixar o carro longe Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Calma aí Calma aí, calma aí Tá vindo, passando na rua Passando na rua Nossa senhora Meu Deus do céu Pelo amor de Deus Alguém clipe pra isso Meu Pai do céu Meu amigo Meu amigo Meu pai do céu Eu tô avançando no cara aqui Cadê ele, velho? Eu falei, caralho Vocês deixaram o carro lá atrás, mano Não, tá aí do lado Cadê o cara, velho? Ali, achei Errei Nem fodendo, mano Ah, Danilo Porra, nem fodendo Eu dei dois Ah Ó, outra ali Meu Deus Vai, vai, vim Vai, vim Não, vai o caralho Vamos lootear os caras aqui, ó Que eu tô matando Tem dois aqui dentro aqui, ó Matei Tem X8 aqui Eu quero X8 é minha Filho daço Tem porra nenhuma aqui, filho de uma puta, velho Aqui, outra aqui, ó A W A W Eu quero Aqui, é minha, tchau, filhão Não, ô, ô Eu vou dropar a car, na moral Deixa eu dar uma vez com ela, velho Deixa eu dar uma vez, beleza Não, eu vou ficar de cara agora, então, porra Vambora, vambora, vambora Vai de carro? Vamos Ah, não, vamos lá, então Até os caras lootear aí Vambora, vambora, Rio Vambora, vambora Vambora, vambora Quem que pegou a 4x? Quem que pegou a 4x? Eu, eu, eu Dropa aí pra mim Falta o safe Você tá perdido, irmão Mano, depois dropa, velho Vamos só pro safe, rapaziada Pelo amor de Deus, mano Pega o carro, pega o carro, pega o carro Que tá muito louco Olha, eu já tô vendo um cara ali Olha o cara ali em cima, ali É, eu já tô vendo É, eu vou tomar um tecão aqui Pega o carro, galera Que foda-se, cara Puta, que pariu Pega o carro, aí, mano Seus cotocos Ah, meu Deus do céu Vocês querem me fuder, meu Cara Esses caras estão muito merda, mano Meu Deus do céu Eu tava pensando Tem que sair outra coisa Se você tá dormindo, hein Tu tava lá lutando o carro? Galera, tem um carro ali em cima Dá pra pegar aquele carro ali Mano, tem um minuto Pra chegar lá Puta que pariu, viado Não, tem um carro ali, mano Ah, que puta que pariu, Hiro Não tem puta Corra longe, viado Não é longe, não, mano Tem um carro ali, velho Eu acho que tá sem gasolina Vai correndo pro safe aí Eu vou correr pro carro Começou tudo nessa cidade aqui, velho Eu vou covinho aqui Não, mano Vai indo pro safe, velho Já viu, já viu o cara Já viu o cara O cara tá vindo pro carro Aonde, aonde? Aqui na minha frente Em cima de mim Vai, vai indo Já me viu, já me viu, já me viu Tô mirando lá Deixa ele mirar Eu não tô com mira, velho, pra ir Mete a cara, viado A arminha, a ponta da arma dele Ai Ele que te ajudou, tirou? Aham O cara tava em cima, Hiro Acertou não, né? Nossa, deu na bunda dele Tá, acertou, mano Foi outro cara que me acertou, mano Eu vou morrer Eu vou morrer Derrubbei aquele seu, Vini Derrubou, mas é outro que tá me acertando Eu não sei onde Corre, só corre Dá pedra, dá pedra não E eu tô sem kit, mano Ah, esse mirando não vai nem fudendo Boa, Nova Tô sem kit, mano Filho da puta Eu tenho, eu tenho Vamos tentar pegar pelo menos o carro, Vini Vai, Daniel Vai, 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 vai Eu vou morrer, mano Eu vou morrer Eu tenho um kit, eu tenho um kit Não, eu vou morrer, eu morri, eu morri, eu morri Ele pega o kit Caralho Não, já era, já era Olha só, caralho Os dois, os dois Ah, não Eu falei, velho Ah, mano, aí deu mole demais, mano Eu tenho kit, eu esqueci Eu tenho kit Eu falei, deixa de dar o kit, mano Ah, aí não, mano Ah, caralho Morra, mano O pior é que eu dropei as minas pros caras lá Ai, que dor Tá, porra, longe pra cacete Eu falei pra pegar a porra do carro E os caras não pegam os caras Eu vou mijar Eu vou mijar na casa Vai, 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 Danilo Vai, Danilo Dá mais um, dá mais um, dá mais um Vai, 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 vai Eu falei, mano Cadê a porra do carro Que, filha da puta Você que não quis pegar o carro, seu merda Vai tomar no cu Eu tava do meu lado, mano Mano, eu não tava nem putzando Ah, mas A gente fala de mira Me dá, drop a mira Nossa, velho Outro dia, agora que eu vi Eu tô no terceiro ainda, cara Cara, esse era win, mano Putz que me pariu, velho Eu fiquei moscu Mano, vai se foder Nem a pau, mano Por isso que eu sou atrás de porra de kill Tu não é que se deu, meu caralho Que atrás de kill, cara A gente tava atrás de um carro, mano Que kill Eu fui correr atrás de um carro, mano Quando você tava gritando Pega o carro, pega o carro Você tava correndo atrás do outro cara Que cara que eu tava correndo Você tava correndo, porra Lá, subindo aquele morrinho lá Aí você falou Ah, foda-se, carro Foda-se, carro Não, mas aí Aí veio aquela parte lá A parte que a gente pediu pra vocês pegarem o carro Ah, cê tava luteando, seus filhos Eu Cê tava brigando Por uma 4x ainda, mano Meu Deus Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Oh, na moral, galera Deixa esse like aí Se inscreve no canal Assista os outros vídeos que tão aparecendo na tela aí Porque o mico foi grande, hein Então, por favor Seja o doidão no like Que é nóis Uh